Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como vocês viram aí pelo título do vídeo, eu tô indo viajar. Eu tô indo para Bom Jesus da Lapa. Essa viagem é bem tradicional aqui na minha cidade. Todo ano tem a excursão, então é bem fácil de estar indo pra lá. Eu já fui várias vezes, só que tem um tempinho que eu não vou, porque não estava dando pra eu ir. Eu tava trabalhando, aí não dava. E esse ano eu vou poder ir, né? Que eu estou indo. E eu gosto muito de ir pra lá, então eu tô muito feliz de estar indo. E aí eu convido você a acompanhar aqui os meus preparativos, né? Tudo que eu fizer nesse dia. Cabelo, hum e essas coisas. Então é isso. Bora pro vídeo. Então, gente. Eu vou começar a fazer uma humectação no meu cabelo, né? Porque, olha pra você ver, tá um caos. Jesus Cristo. Tem quase uma semana que eu não lavo o cabelo, então olha que tração. Vou fazer uma humectação nele, porque meu cabelo ama óleo. Bora aplicar esse óleo nesse cabelo. Ah, o óleo que eu vou estar usando vai ser esse aqui, de coco. Então é isso. Bora lá. E aí E aí E aí Se inscreva. Então, eu já apliquei o óleo em todo o meu cabelo e fiz esse coco maravilhoso aqui. Eu vou estar deixando o óleo agindo no meu cabelo por mais ou menos umas 3 horas e depois eu vou lavar e já volto. Então, eu vou estar usando toda a linha da Scala, amido de milho, o shampoo, o condicionador e eu vou estar usando esse creme aqui para hidratar e para finalizar. Vou usar só esses produtos aqui hoje para cuidar do meu cabelo, porque esse creme aqui, gente, eu estou apaixonada nesse creme aqui para finalizar e para hidratar também. Eu já usei ele, ele é maravilhoso. Então, é isso. Eu vou lavar meu cabelo com shampoo e já volto para hidratar junto com vocês. Já lavei o cabelo. E o que eu senti desse shampoo? Ele é cremoso, mas eu senti que ele recebe um pouco o cabelo. Então, entre esse e o que eu usei na rotina capilar, eu prefiro da rotina capilar, que é o Pantene. Ele é bem mais hidratante. Esse aqui eu senti que recebe um pouco o cabelo. Mas, vamos ver o estado final, né? Agora eu vou hidratar o meu cabelo com o mesmo da linha. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, já terminei de aplicar a máscara aqui. Coloquei a minha touca maravilhosa. Agora eu vou tomar um banho. Enquanto isso, eu vou deixar a máscara agindo e já volto. Voltei, então. Já tomei meu banho e já também enxaguei a máscara e já condicionei. E agora, vamos finalizar. Já tem finalização aqui no canal, né? Então, vai lá ver que eu não vou estar dando detalhes aqui, não. Tá bom? Então, bora finalizar. Tchau, tchau. Então, meninas. Como vocês viram aí, eu já finalizei meu cabelo e tirei somente o esmalte das unhas das mãos. As unhas das mãos eu vou fazer aqui em casa mesmo, mas as unhas do pé eu vou fazer na manicure daqui a pouco, porque eu não gosto muito de mexer com a unha do pé, não. Agora da mão até que eu gosto. Aí da mão eu vou fazer em casa e a do pé na manicure. Quando eu chegar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, gente, eu já voltei da manicure, mas infelizmente eu esqueci de gravar um pouquinho lá pra vocês, da moça fazendo a minha unha. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Então, gente, minhas unhas ficaram assim. Eu fiz francesinha. Acho tão bonitinho, o pé fica muito delicado. Já o das mãos... Olha a situação. Hoje é quarta, eu viajo amanhã na quinta. Eu ia pintar hoje, mas eu lembrei que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Vazilha pra lavar, tô querendo fazer uma torta. Então, não compensaria eu pintar hoje porque ia estragar. Então, amanhã eu vou pintar a unha das mãos e eu mostro pra vocês, tá bom? Então, agora são quase 9 horas da noite. E eu tenho uma amiga que faz sobrancelha. Eu faço sobrancelha com ela há anos. E eu estou indo na casa dela agora fazer sobrancelha. Porque não dá pra viajar assim, né, gente? E eu não faço com sobrancelha em casa, porque eu não sei. Nem vento, né? Então, eu faço com ela e lá eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Já cheguei em casa e minha sobrancelha ficou assim. Eu não faço rena, não faço essas coisas. Eu só uso lápis. Ou então aquela sombrinha própria pra sobrancelha. Que foi o que eu passei aqui agora. Fica assim, gente. Ela faz muito bem. Eu amo fazer sobrancelha com ela. Faço há anos. Então, é isso, gente. Aí amanhã eu volto mostrando eu pintando minhas unhas. Aí se eu fizer mais alguma coisinha, eu também mostro pra vocês, tá bom? Então, até amanhã. Hoje já é quinta-feira. E agora eu vou pintar minhas unhas. Vou usar esse esmalte aqui da Avon. É o preto cristal. Eu já limpei minhas unhas, já tirei o excesso de cutícula e já lixei. E agora eu vou dar uma pintadinha com ele. Vou passar duas camadas desse esmalte. Bora lá. E agora eu vou dar uma pintada. E agora eu vou dar uma pintada. Então, eu tava aqui arrumando a minha malinha com as minhas coisinhas. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra usar no cabelo. Vou estar levando só o shampoo e o condicionado da Pantene. E esse amido de milho da Scala, que eu uso ele pra hidratar e pra finalizar. Então, eu vou estar levando só esses três pro cabelo, tá bom? Oi, gente! Eu já tô pronta pra viajar. Aqui está a minha mala. E eu estou indo de chinelinho. Porque eu gosto de ficar mais confortável, né, gente? São várias horas de viagem. A gente vai de ônibus. Então, tem que ir mais de boa. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo. E até a próxima. Tchau!